Da Felicidade De Henrique de Rezende Estes tratados de filosofia Hão de pouco valerte, meu amigo Enganador é o mundo Na verdade, feliz é o que Simeando o próprio trigo Confia no ouro De futuras mestres Na vã procura da felicidade Constrói tu próprio Uma filosofia Diferente das outras que conheces Diferente das outras que conheces